Fala minha família linda do Exatas pra Gabaritar, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e hoje mais uma vez questão nossa de cada dia, tá? Vou resolver hoje uma questão com vocês envolvendo a parte de divisão proporcional ou divisão em partes diretamente proporcionais, que é a questão que a gente vai trabalhar hoje. Galera, tá aí de olho na tela uma questãozinha 2022 da banca IBFC, que a gente vai chamar de IBFCzinha, IBGE. Ao analisar os pagamentos realizados aos recenseadores, um coordenador verificou que o valor pago a três deles foi um total de 8.100. Beleza. E aí ele diz, ó, se o tempo de trabalho foi de dois, três e quatro meses e o total foi pago em partes diretamente proporcionais ao tempo trabalhado, então o menor valor recebido por um dos recenseadores foi, galera, veja, eu não tô pegando 8.100 e dividindo em partes iguais, é em partes proporcionais, diretamente proporcionais. Quem tem mais tempo ganha mais, obviamente. Quem tem menos tempo ganha menos. Ele quer saber quanto é que vai ganhar esse carinha aqui, ó, que é o menor valor recebido, porque é ele que tem menos tempo. Galera, não perde tempo, ó. Toda questão que manda dividir em partes diretamente proporcionais, você faz como se fosse um bolão. Ó, vou pegar o 8.100 e vou dividir pela soma das partes, ó. É só somar as partes aqui embaixo. Vai ficar 8.100, ó. 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4 dá 9. 8.100 dividido por 9, ó, divida só o 81. 81 por 9 dá 9, ó, acrescentando os dois zeros, 900. Esse 900 é o valor de uma parte, é a cota que cabe a cada. Só que lembre que esse cara que trabalhou menos, ele tem duas partes. É só pegar isso e multiplicar por 900. Porque sempre esse valor que eu encontro, quando eu pego tudo e divido pela soma das partes, é o valor de uma parte. Como eu tenho duas, 2 vezes 900, 1.000 e quanto, gente? E 800. Ah, tio, e se fosse esse aqui com 4 partes? 4 vezes 900, 3.600. Ah, tio, e esse com 3 partes? 3 vezes 900, 2.700. Não perde tempo colocando K, tá? Fazendo outros cálculosinhos. Pega o todo, divide pela soma das partes. Eu tô encontrando ali o valor de uma parte. Pega esse valor e multiplica pelo total de partes que cada um tem, respectivamente. Galera, um beijão, letra B, Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Estamos juntos. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL